Olá pessoal, aqui com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Eu sou o Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você não ativou as notificações, também ative elas. Para sempre que nós estarmos postando um vídeo aqui, você seja um dos primeiros a ser avisados pelo YouTube. E também dê o seu joinha ali, vai ali, dê o seu like, que isso ajuda muito o canal, tá bom? Quero pedir para você, se você tem um relato, se você tem um áudio, se você tem alguma coisa para estar me enviando, envia através do redhoc2013.gmail.com Eu não tenho mais aquele número. Aquele número já faz um tempo que já está desativado, tá bom? O número não existe, aliás, o número não existe, só que não está mais comigo. Tá bom, pessoal? E hoje eu vou contar mais uma historinha da Ilude. Mais uma historinha da Ilude, né? A Ilude é uma instituição fictícia que nós contamos a história. Se o chapéu serve para alguém, aí é quem escolhe vestir ou usar o chapéu é que tem a culpa. Nós só contamos a história, tá bom? E tudo que temos contado aqui a respeito da Ilude tem se concretizado. Nós vemos aí pastores, bispos puxa saco, pastores puxa saco, homens que colocam a sua confiança em homens. Homens que colocam a confiança em homens. E maldito é aquele que confia no homem. Mas hoje as pessoas estão calçadas no dinheiro e não se confia mais no verdadeiro Criador. E estamos aí quase acabando o ano. E nós podemos perceber que a cegueira anta da Ilude, né? Esse canal é para contar histórias da Ilude. Histórias da Ilude. E a cegueira anta, ela arrecada milhões, bilhões pelo mundo, né? Bilhões por todo o mundo. E pessoas deixam de fazer muitas coisas para os seus filhos, para as suas famílias, para estarem dando tudo dentro da Ilude. achando que vão receber, muitas das vezes, 10, 15, mil vezes mais que o Deus da Ilude, ele promete, né? E hoje eu vou contar a história do Bispo Cloclo, Bispo Clodovil, que é um bispo da Ilude, Ilude. Tem ganado, tem obrigado pastores nos Estados Unidos a comprarem gravatas por 100 dólares, segundo a notícia que foi me enviada. E o Cloclo vai forjar uma santidade para o povo, dizendo que vendeu os seus objetos pessoais, obrigando os pastores a comprarem as suas gravatas, 100 dólares cada uma. Agora vai ser gravata, depois vai ser ternos. Olha só como é que é. E um ex-pastor que esteve muitos e muitos anos na obra da Ilude, ele me mandou um áudio contando essa história, e nós vamos escutar agora essa história que é absurdamente absurda, absurdamente absurda, se é que existe esse adjetivo. Então vamos escutar. O que o Clodovil quer é mostrar para as pessoas, dizendo, olha, vendi tudo, vendi as minhas coisas, você também pode vender. A propaganda é a alma do negócio. Só que, porém, quem está comprando são os pastores. Muitos são puxa-sacos e fazem. Outros não têm nem de onde tirar, mas são obrigados. Segundo a denúncia que está sendo colocada. Vamos ouvir. Oi, Marcelo Rocco. Tudo bom? Aqui fala um ex-pastor da Ilude, diretamente aqui dos Estados Unidos da América. Eu venho através do seu canal, através da oportunidade que você tem nos dado, a nós que um dia pertencemos a essa seita, a um dia nós que estivemos envolvidos dentro desse sistema religioso, que é o sistema religioso da Ilude. Ilude. E eu venho através desse áudio, dessa gravação, denunciar, mas antes de falar a respeito do que eu vim, eu só quero compartilhar com as pessoas o que diz esse versículo bíblico. E diz assim, não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Efésios 5, 11. Esse versículo eu dedico a todos aqueles que dizem que quem denuncia, denuncia, quem fala abertamente a respeito dos bastidores da Ilude, é um caído, está fazendo o papel de Satanás, assim como afirmou o cabeça de ovo, que todo mundo já sabe quem é o cabeça de ovo. Ele diz que aqueles que denunciam estão fazendo o papel do diabo, de Satanás, porque assim como Satanás levou a terça parte dos anjos, Então nós, que um dia pertencemos a esse sistema e denunciamos as suas mazelas, as suas podridões, eles dizem que nós somos caídos. Não, mas a Bíblia diz que nós não temos que ter cumplicidade. A gente não pode ver e ficar calado, como muitos que um dia estiveram lá dentro, continuam calados, como muitos que estão lá dentro e continuam calados. Estão fazendo do sistema religioso um cabide de emprego, sabendo eles de toda a podridão, sendo vítimas de injustiças, sendo testemunhas de injustiças, e eles ficam calados. Então eles são coniventes e não são inocentes. Inclusive muitos pastores que estão lá dentro, sabem que já não são mais inocentes. Já não são mais inocentes. Inclusive já escutei pastores atuais, obreiros, de dentro desse sistema da Ilude, dizer que lá dentro ninguém mais é inocente. O que eu quero através desse espaço que você nos está dando, Marcelo, é trazer à tona o que está acontecendo nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, o bispo Clodovil, o bispo Clodovil, para os mais íntimos, está obrigando os pastores a dar 100 dólares para participar de uma rifa. No mês passado, foi feito com gravatas de uso pessoal dele. E não tem essa de ser opcional. Ah, é opcional? Não, não é opcional. É obrigacional. Sim, obrigacional. Porque se você não fazer, eles te marcam e vai ter represária. Com certeza vai ter algo contra aquele pastor. E agora, já foi anunciado que vai ter, de terno, 100 dólares a nível nacional. Todos os pastores têm que dar, inclusive auxiliares. Então, se você faz um cálculo, estamos falando de aproximadamente 500 pessoas a nível nacional. Estamos falando de muito dinheiro. Eu não sei se estou correto aqui nos meus cálculos, mas acho que são por volta de 50 mil dólares. E segundo o bispo Clodovil, esse dinheiro é para fazer propósito, propósito dele com Deus. É uma tremenda hipocrisia, é uma tremenda falsidade, é uma tremenda hipocrisia da cúpula da ilude. O que ele quer alcançar? O que ele quer enganar com esse papo furado? Com certeza os pastores, ele não vai enganar, porque os pastores sabem que ele tem um bom salário, que ele vive na catedral, é uma mansão que foi construída dentro lá da catedral, na Bonibre, no centro de Los Angeles, Califórnia. O salário dele é muito bom. Então, todo mundo sabe que, na verdade, isso aí é mentira. Pode ser que ele pegue esse dinheiro e coloque na oferta, porque ele quer mostrar trabalho para o seu líder, para o seu líder, ou então, eu não sei a finalidade para onde vai esse dinheiro, mas acredita-se como ele mesmo diz e é para fazer propósito. Agora, o que ele quer mostrar? Ele quer mostrar para o povo, para o povo da Ilude, para os obreiros da Ilude, para os jovens da Ilude nos Estados Unidos, que ele prega o que vive e vive o que prega, mas, na verdade, isso é uma tremenda mentira, é uma tremenda mentira, porque quem está pagando por esse voto, quem está pagando por esse sacrifício, por esse propósito, são os pastores, são os pastores que estão tirando do bolso deles. Olha, meu amigo, é indignante, pasmem, é indignante o que eles estão fazendo. Os pastores tiram do seu bolso, do dinheiro do bolso deles, outros tiram até da oferta porque não dão do bolso deles, outros porque não tem realmente, tiram da oferta, outros nem dão, mas obrigatoriamente todos têm que dar. Aí ele se apresenta no palco da sua congregação e diz para o povo que sacrificou, diz para o povo que deu, que sacrificou. Chega na reunião, na vigília que eles fazem com os obreiros e diz que ele sacrificou. E, na verdade, é uma hipocrisia, é uma mentira. Pasmem, meu amigo, minha amiga. Os pastores são obrigados a cada um dar 100 dólares. Isso foi feito no mês passado, será feito nesse mês, novamente, já foi anunciado já, que vai ter outra, ou seja, estamos falando de aproximadamente 100 mil dólares ou mais de 100 mil dólares porque tem aqueles que são puxa-saco e que dão 300, 400, 500 e mil dólares para ganhar o terno ou a gravata do bispo Clodovil para os mais íntimos Cloclo. Marcelo Roque, poste esse áudio, por favor. Não precisa mudar a voz, não precisa mudar a minha voz. Sou um ex-pastor, moro nos Estados Unidos. Vamos em frente, meu amigo, porque juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Fica aí, mais uma vez, desmascarando a hipocrisia da cúpula da Ilude aqui nos Estados Unidos da América na pessoa do bispo Clodovil e para os mais íntimos Cloclo. Amigo, Deus te abençoe. Vamos em frente. Não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Condenai-as abertamente. O versículo 12 de Efésios de Efésios, né, Efésios, deixa eu ver aqui qual é o capítulo de Efésios, Efésios 5, né, o versículo 12 diz assim, ó, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso ao ser reprovado torna-se manifesto pela luz. Estaremos sempre em busca da verdade. Tome as suas próprias conclusões com esse áudio. Bispo Cloclo para os íntimos e Clodovil, né, diz Clodovil. É um bispo da Ilude. É um bispo da Ilude. Essa igreja, essa instituição fictícia que nós estamos contando essas histórias. São histórias. né, são histórias. Tá bom, pessoal? Se você não é inscrito, se inscreva, nos ajude no compartilhamento da nossa mensagem da verdade. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Não se esqueça, não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Condenai-as abertamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. O que é isso?